Chegamos ao último episódio da temporada especial de Natal. Essa temporada foi o 4 episódio que passaram rapidinho. E pra fechar com chave de ouro, a gente trouxe aqui um casal que foi operado. E vamos conversar com ele, com essa convivência familiar, como é que foi todo o processo dele. É a Melissa e o Mácio. Aí, Melissa, se apresenta. Eu sou Melissa, tenho 45 anos, sou esposa do Mácio, tenho duas filhas e estamos completando 4 meses de cirurgia. Obrigado, Melissa, por ter aceito o convite. Muito feliz por você estar aqui. E Mácio, você se apresenta? Eu sou Mácio Talvani, 45 anos de idade, sou gerente de contas. Estou bem feliz, até agradeço ao doutor Fernando pelo convite, por estar aqui falando um pouco de toda a nossa trajetória até aqui nesses 4 meses. Perfeito, obrigado, Márcio. E é um casal super querido, eu achei que tinha todo sentido falar sobre eles, contar a história dele, que é uma coisa muito comum casais operarem. É muito comum, eu tenho vários pacientes que, normalmente, a mulher primeiro e depois o homem. A mulher vê que deu certo, aí depois vai o homem. Isso é como porque, algumas pessoas falam sobre isso, que acham que é mau hábito, mas não, é porque a população, no geral, hoje, quase 30% da população tem obesidade. Então, dois casais se encontrarem que têm obesidade é uma coisa muito comum. Então, essa ideia que tinha, ah, é porque eles têm um ambiente muito ruim em casa e isso acaba fazendo com que os dois tenham excesso de peso. Mas, não, não é assim, não necessariamente, é mais estatística. Por isso, cada vez mais a gente vê casais operando, já que 30% da população tem essa possibilidade de ter excesso de peso com obesidade. Começando, certo? Primeiro, quem decidiu fazer a cirurgia primeiro e qual foi o motivo? Vamos lá, eu decidi. Eu já tinha um histórico, né, de emagrece, engorda, emagrece, engorda. Há um tempo atrás, eu coloquei um balão gástrico e, posterior, eu tive uma compulsão alimentar, né? Acasionada na pós-Covid, uma Covid bem séria, né? E eu tive algumas sequelas e eu tive uma compulsão com o balão, ou seja, não serviu pra nada, né? Então, eu retirei o balão e veio de novo o sobrepeso. E aí, eu lhe seguia e seguia uma outra influência que eu comecei a ver os relatos dela, que ela tinha feito, tinha sido pelo plano. E aí, eu acendeu aquela luzinha, mas ficou no meu coração e continuei acompanhando o processo dela e vi que era possível pra mim também. E aí, eu joguei assim pra ele, né? Ó, eu vi que uma moça fez assim, assim com o médico, o doutor Fernando, e foi pelo plano. O que é que você acha da gente ir pra uma consulta? E na mesma hora, acho que ele tava esperando, ele disse, eu topo. Facinho, facinho, ele é o topo. Aí, viemos pra consulta. Então, assim, foi muito bom na relação de ser em casal. A gente se ajudou muito, muito, né? Assim, eu digo o meu lado. Não teria sido da mesma forma se ele não estivesse comigo nesse projeto. Perfeito. E tu, o que é que tu achou? Tu realmente queria ou tu, não? Vai ser só a empolgação dela? Não, e assim, é bem engraçado o relato que a Melissa fez, porque assim, eu tenho 45 anos de idade e eu cheguei num patamar de peso que eu nunca tinha chegado antes. Então, já tinha procurado outros caminhos, outros profissionais, tinha tentado e não tinha conseguido. Então, chegou num momento que eu tava quase uma bomba relógio. Então, eu falei, eu tenho que mudar. Então, no primeiro momento que ela falou, vamos, eu vim pra consulta, só que eu ainda não tinha certeza que eu queria fazer a cirurgia. E eu tinha muito conceito que a cirurgia bariátrica era só pra pessoas muito obesas. E o doutor muito bem colocou que não. Que hoje, 70, 80% dos pacientes procuram por problemas com morbidades. E era o que eu tinha. Então, eu tinha pressão alta. Eu tô falando tinha, tá? Porque hoje em dia eu não tenho mais. Então, eu tinha pressão alta. Eu fiz uma cirurgia no joelho no final do ano passado. Pré-diabetes. Então, assim, eu estava quase uma bomba relógio. E aí, quando eu vim na primeira consulta, eu vi. Quando eu saí daqui, que aí começou a cair a ficha e eu tomei a decisão. Hoje, com 45 anos de idade, posso dizer que foi a melhor decisão da minha vida. Dessa mudança de vida. E assim, tô vivendo muito bem o processo e muito feliz com tudo isso que a gente tá passando. E até compartilhando com todos que estão aqui ouvindo. Perfeito. E eu achei interessante vocês também. Porque vocês são um perfil que é aquele paciente que diz. Ah, mas vocês precisam da cirurgia. Eu imagino quanto vocês devem ter escutado isso, né? Por quê? Porque a ideia do que é passado na mídia é que a cirurgia bariátrica é feita pro paciente que tem obesidade com IMCAC-50, né? Aquele paciente com obesidade mórbida, né? E a gente sabe que não. A cirurgia tem indicação. Vocês foram operados com indicação médica, né? O plano de saúde não ia operar se vocês não tivessem indicação médica. É o que eu falo. O plano não ia gastar com a cirurgia se não fosse, né? Então isso é uma boa coisa pra gente chamar muita atenção, né? Que tem pessoas que nem sabem que podem fazer, né? Que nem tem indicação. E entra pra indicação médica, né? Como eu falei. O convênio só autoriza se tiver indicação médica. Senão eles não iam autorizar. Certo? E pronto. Aí vocês operaram, né? E como é que ficou o relacionamento de vocês? Como isso afetou a vida na família no geral e com vocês dois? Começa a ver a Melissa. Vamos lá. Como eu falei. Se não tivéssemos juntos, né? Nesse propósito, nesse projeto novo, né? De vida. Não seria a mesma coisa. A gente se tornou mais cúmplice ainda. Ainda mais companheiro, mais parceiro, né? Porque não é só fazer a cirurgia. A gente, quando começou, fez todo o acompanhamento psicológico, que é muito importante. O pós também, né? Então assim, tudo precisou que estivéssemos fazendo um ao lado do outro. Um ajudando o outro. Então não só... Ele operou dez dias antes de mim, né? E eu estava lá quando ele operou e ele estava comigo quando eu me operei. Então assim, nós sabemos o processo um do outro. Então foi muito importante essa caminhada. E no pós, eu acho que a gente fortaleceu mais a relação da gente. Não só pelo processo da cirurgia, mas pela questão da autoestima, né? Eu não me via, eu não me via no corpo que eu estava, né? Ele podia morrer de me elogiar, de me achar interessante, atraente, mas eu não me sentia daquela forma. Então com todos os ganhos pós cirurgia, não só de saúde, né? Porque a gente ganhou saúde, mas a gente também ganhou uma qualidade de vida, uma autoestima. Foi muito mais interessante para o relacionamento da gente. Então, é bem legal quando você pergunta sobre família e do quanto que a gente ouviu já, né? Inúmeras vezes, mas você precisava. E aí quando a gente relata para as pessoas, as pessoas, é, faz sentido. E a gente como casal, a gente segurou até o último momento para compartilhar com os nossos familiares. Então eu tenho um exemplo muito claro que eu falei para a minha mãe um dia antes de eu me internar. E na hora, no momento, ela se assustou muito, mas que loucura é essa? E hoje, ela é a minha maior incentivadora, né? O quanto mãe é mãe, né? Mas ela elogia, ela fala como eu estou bem. Então assim, para a gente foi muito bom isso. E para a gente como casal tinha essa preocupação. Melissa brincava muito. Não, tu tem que fazer primeiro que eu. Porque se eu fizer primeiro, depois tu não vai querer fazer. E uma coisa eu falo com certeza. Uma bariátrica, você tem que viver o processo. Então você vive o antes, o durante e o depois. E eu falo para quem me pergunta, eu continuo vivendo o processo. Então assim, eu nunca tive tão bem, eu acho que a gente como casal, de uma cabeça muito tranquila do que a gente quer e da mudança que nós tivemos. Então não adianta, as pessoas chegam e falam, ah, mas nunca mais você vai poder fazer isso ou aquilo. Pelo contrário. Eu vou fazer tudo o que eu fazia antes, só que agora com saúde. Então com atividade física, eu acho que com todo o acompanhamento que a gente tem, multidisciplinar, com nutricionistas, com terapia, eu falo para todas as pessoas e incentivo. Então eu sou um cara que eu incentivo muito. Façam, porque assim, é uma mudança totalmente de vida. Como fala muito bem o programa, é uma questão de saúde. E a gente precisa disso e a gente precisa divulgar. O senhor falou muito bem do plano, muitas pessoas não sabem. E sempre quando alguém me pergunta, ah, você fez, eu falo que fiz e fiz pelo plano. Eu reforço falar isso, porque é como você bem falou, o plano, ele não vai aprovar se você não tiver enquadrado dentro daquelas, dos indicadores que necessitam. Então foi muito, foi maravilhoso. Foi uma transformação para a gente, em casa também, como casal, autoestima. Antes a gente conversava muito o que a gente vinha passando de sobrepeso e hoje são outras coisas, são vitórias. Academia, os assuntos mudaram. É academia, e às vezes a gente brinca... Roupas novas, academia. E às vezes a gente brinca, a Melissa fala que às vezes é a disciplina. Eu acho que tem muito a ver com isso também, que às vezes a Melissa brinca muito, é muito disciplinado. Porque assim, quando você toma uma decisão dessa, você tem que ter a disciplina. Então assim, já tomou o polivitamínico, já fez o que tem que ser feito. Gente, se você vai mudar, que você vai mudar, você tem que ter uma cabeça que você vai ter mudanças. E isso para a gente foi a melhor decisão que juntos a gente conseguiu tomar e fazer. E é isso, o casal, um arrasta o outro. Porque a gente sabe que é normal no processo ser uma pessoa mais metódica, uma pessoa mais disciplinada e a outra também um pouco mais relaxada. E quando junta, nesse processo, acaba um ajudando o outro. E isso acaba sendo muito bom para os dois. E fortalecendo os laços, principalmente também. O que vocês fizeram é normalmente ao contrário. Normalmente a mulher opera primeiro, porque é a mulher que busca mais saúde. Normalmente busca mais saúde. Normalmente a mulher que procura saúde, assim, mais rápido. E depois o homem entende que aquilo funciona, que aquilo é mais tranquilo. E vai e consegue fazer também. Eu vejo quando o casal em si, eles não estão no mesmo momento, isso acaba sendo até uma coisa ruim, inclusive, para o casal. E eu trabalho de forma científica. Tem um estudo nos Estados Unidos que entrevistaram o pós-bariátrico. E mostrou que o índice de divórcio entre quem operou é maior do que a população em geral. Mas nesse mesmo estudo também mostra que o índice de casamento aumenta. Então a pessoa que estava solteira se casa. A pessoa que se separa se casa novamente. Então pode ter um benefício para cima ou para baixo. Aí vai depender muito. A culpa normalmente não é da cirurgia. A culpa é do momento de vida. Talvez o companheiro ou a companheira não entender o direito, como é o processo. E acaba ficando um pouco mais difícil. Mas essa ideia de dizer que aumenta o índice de separação é verdade. Não é tanto. O índice em geral é tipo 5% nos Estados Unidos de separação. E na bariátrica é 8%. Há um pequeno aumento realmente. Então eu entendo que se a gente ter feito no mesmo momento, na mesma sintonia, a gente pode ter renovação de novo. Pois é. A gente não vai entrar para esse histórico. A gente não vai entrar para essa estatística. A gente vai ter renovação de votos. Doutor Fernando vai ser nosso padrinho. Eu vou ser o padrinho. Com certeza. Porque melhorou muito. Está registrado. Fernando Kennedy, nosso padrinho para a renovação. E entendo que a gente ganhou qualidade em tudo. A gente tem uma filha de 22 anos. 23. E uma de 10. Então para a de 10 a gente precisa de muita energia para acompanhar. Então a gente quer viver, conviver e viver verdadeiramente com elas durante muito tempo. Com os nossos pais, que a gente também precisa ter muita saúde para acompanhar todo o processo deles e tudo. Então assim, eu só tenho a agradecer. Eu ter visto aquele vídeo. Uma experiência que eu vi e aí me influenciou realmente. Vi que era possível para mim. Troquei uma ideia com ele. Que a gente sempre teve isso assim. A questão de saúde, de corpo. A gente sempre jogou muito aberto um com o outro. O que era que a gente gostava. O que era que incomodava. Para a mulher, na questão dela procurar primeiro. Doutor Fernando. Acredito que mexe muito com a autoestima da mulher. Eu não me via no corpo que eu estava. Eu me sentia... Eu até falava assim para ela. Eu não sou essa Melissa. Essa Melissa aqui é uma Melissa velha e gorda. E eu não me via. E aí com a transformação da cirurgia. Eu estou me percebendo novamente. Ele falou. Ah, mudou o visual. Está de franjinha. Está jovem. Ele fala. Está toda gatinha. Mas é porque essa é a Melissa que eu percebo. Que eu sou assim. E por algum momento, alguns anos, eu não estava me enxergando. É mais ou menos isso. Entendeu? Perfeito. E nesse processo, vocês perceberam que a mudança... Tem muitas mudanças. E é diferente o processo de mudança para o homem e para a mulher. Como é que vocês perceberam isso? Em relação à perca de peso. Como é que foi isso para vocês? Para o homem, sempre é um pouco mais rápido. Ele tinha um pouco a mais para perder do que eu também. E o metabolismo também é completamente diferente. E eu opero 10 dias na frente. Então, eu estou sempre ali. Ele chega um pouquinho antes. E eu estou ali. Mas eu também estou muito satisfeita. As minhas conquistas não precisam ser iguais às dele. O interessante é que a gente esteja em sintonia. Mas a gente esteve agora com o nosso nutricionista semana passada. A Carol. A Carol Luiz. Beijo para a Carol Luiz. Que é importantíssimo. Maravilhosa. É importantíssimo no processo de nutricionista. Eu me lembro que vocês até pensaram no começo e não ir para o nutricionista. E depois vocês viram que valia a pena o processo. A gente ia fazer com outro nutricionista, mas que não estava linkada toda a equipe. E a Carol, a gente já tinha tido um contato com ela fora consultório. Há algum tempo atrás a gente já correu com a Carol. E aí era mais interessante porque ela conhecia a história. Ela já viu a gente gordinha. Ela já viu a gente atleta. A gente já viu ela gordinha. Né? Gordinha de novo. Então assim, foi interessante. Ela está fazendo parte. Porque aí eu digo assim, é uma equipe. É a nutricionista, é a psicóloga. A minha psicóloga, que é a Vladia Rocha, também já fez cirurgia. Então assim, é uma troca muito bacana. Porque às vezes eu tenho minhas dúvidas e ela sabe o que é que eu estou sentindo. Porque ela já passou. Porque ela viveu o processo, né? Ela já passou por isso. Então eu acho muito interessante. Tudo que vem, né? Que eu quero trabalhar ali na terapia. Ela já viveu aquele processo. Então foi muito interessante por isso. Aí como é que foi? Eu imagino que a comparação, né? Eu fiz essa pergunta. Porque todo casal que operam, a mulher briga. Diz, por que emagrece mais do que eu? Eu fiz essa pergunta já. Todo mundo. Mas por quê? Porque tem que entender o metabolismo. A primeira pessoa tem que entender qual o peso inicial dela e aonde ela quer chegar. E é porcentagem, né? Então se o homem, normalmente, tem um peso maior, o peso vai ser mais rápido, né? É, pois é. Mas é incrível como todo casal tem essa briga. Hoje, quando vai operar um casal, já fala, ó. Ele vai emagrecer mais rápido. Vai ser mais tranquilo, certo? Pra ele. Não é nem emagrecer mais rápido. Vai ser igual. Só que como é mais peso, normalmente o homem, a sensação é melhor, é mais rápida. Certo? Mas isso, de forma nenhuma, invalida o esforço que tem. Até porque eu sei o quanto o massa é disciplinado, assim. Até a medida que você diz, o massa é muito disciplinado. Muito rígido, né? É, muito rígido. É, mas isso é metabolismo, entendeu? O homem vai sempre emagrecer mais rápido, porque tem massa muscular maior, tem metabolismo maior. A dieta inicial é muito parecida dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Como é igual a dieta, o homem gasta mais, então a tendência é o homem ser um pouquinho mais rápido. E tu, como lidou com isso? Não, é até engraçado isso, né? Porque eu acho que tudo que você falou é o que aconteceu mesmo, né? Logo no início do processo, com uma semana, duas, eu perdi um peso mais. Ela falou, eu não tô perdendo tanto, eu falei, calma. Não é assim que funciona, aí como você bem explicou. Então, são metabolismo diferentes. Eu tenho uma meta, né, pra chegar depois da cirurgia. Melissa tem outra, mas sempre tinha isso. Eu só perdi tanto, eu só perdi tanto. E ficava aquele, não era uma briga de peso. Mas a gente sabia que cada um tinha, vai chegar a um patamar do peso que a gente precisava. Mas foi bem isso mesmo, né? Sempre no início aquela coisa, você tá perdendo mais do que eu. Mas no final, sempre tá tudo bem. Hoje tá muito claro, mas o que ela reforçou bem, a importância de todo esse acompanhamento, né? Com a nutricionista, de viver cada período, os sete dias, depois o quatorze, os trinta dias. A gente é muito grato também com a Carol Luz, por todo o acompanhamento que ela vem fazendo com a gente até hoje. E falo pra todos, é muito importante isso. O pessoal fala, ah, é chato, sete dias o copinho. Gente, não é. E aí eu tenho um testemunho meu, que foi uma coisa minha que eu fazia muito, era eu colocava frases motivacionais. Então a cada meia hora que eu tinha alguma coisa, eu falava, ah, lá vem o mega jantar. Não era, era um copinho de geléia, de gelatina. Então lá vem o suco, água de coco. E aquilo ali, pra mim, nossa, me motivava muito. Então assim, era um dia depois do outro. E passa tão rápido, hoje eu tô aqui quatro meses depois, com 24 quilos a menos, contando um pouco da nossa história. Que aí foi, tá sendo maravilhoso viver tudo isso. Perfeito. E isso é importante, né? Como lidar com o processo, né? Porque a gente sabe, é um processo que consegue fazer, todo mundo chega nesse processo, todo mundo vai conseguir terminar o processo. Porém, como passar por ele, pode ser um pouco mais fácil, um pouco mais difícil, né? E tendo algum preparo psicológico pra isso, isso ajuda muito, né? A viver o processo sem sofrimento, né? Porque a gente quer que o paciente termine o tratamento sem sofrer, entendeu? Ele vai conseguir no final fazer, fazer adaptação alimentar. Mas como vai conseguir, o ideal é que tenha um preparo mental, né? Pra isso, por isso que o psicólogo e o nutricionista também, que ajuda muito nisso, né? O nutricionista é um pouco psicólogo também nesse processo, né? Porque principalmente quem viveu o processo, né? Então, é essencial, né? Ter essa equipe multidisciplinar, né? E esse, então esse vai ser o primeiro ano de vocês nas festas de família, né? Natal, ano novo. O que é que vocês esperam, assim? Como é que vai ser? Você está um pouco ansioso de... Ou não, estão tranquilos com isso? Já a família já entendeu o processo todo? Como é que vocês estão em relação a isso? Já, já. A família já absorveu, né? O processo. Não, eu em relação, as pessoas falam muito, né? Ai, vai chegando a época de Natal, as festividades, as comidas, né? Então, assim, pra gente é muito tranquilo. A nossa relação com a comida hoje, ela é muito tranquila, né? E em relação... Querendo ou não, é um período agora só de vitórias, né? A gente está vivendo, colhendo, né? Todas as vitórias. Porque vamos nos reencontrar com algumas pessoas que fazem tempo, que não vê, e aí vem, né? Vem a parte dos elogios. Que querendo ou não, também você mexe com a sua autoestima, né? Um período de se confraternizar, que é muito interessante. Eu, assim... Falando aqui, né? Eu até acho que é uma parte que vem as cotas. A gente falou das cotas. A gente pode pagar só a metade, né? É, agora é. Você vai pagar meia, né? A gente pode pagar meia das cotas. E o importante é que vai poder comer tudo, assim. Era isso. Ela pode comer tudo. Pode comer tudo. Era isso que eu ia falar, assim. A gente está com a cabeça muito tranquila em relação às festas. Vai ser muito bom. Mas deveria pagar só a metade, né? Pode pagar só a metade. Pela autoestima, isso é muito bom. Mas o que eu falei, você pode comer isso, pode comer... Gente, a gente pode comer tudo. Só que a gente vai saber aquilo que... Ok, a gente pode comer um pouco mais ou não. E ter um limite. Em relação às cotas, foi engraçado. Que então a minha família, a gente vai ter o Natal. E eu brinquei muito com o meu irmão. Eu mandei a foto da carteirinha, né? A carteirinha era pagada. Eu falei, ó, vou ter que pagar meia. Então, assim, a gente levou na brincadeira disso. Mas, assim, a gente está com a cabeça muito tranquila e muito feliz. O Natal chegando aí, a gente com cinco meses de cirurgia. Totalmente nessa nova etapa aí. Nessa nova vibe de vida aí. De qualidade de saúde. A gente faz aniversário lá em casa. Sou eu, a minha filha mais velha e o Márcio. Praticamente na mesma semana, né? E eu falei... Minha mãe, ela me está acolhedora nessa questão, assim, de festa, de aniversário, né? E ela faz questão de ter sempre o bolo que o aniversariante quer, né? Aquela parte mais afetiva. E aí ela falou, não, tem que ter o bolo de um, o bolo de outro. Eu falei, mãe, dá pra fazer o aniversário antes do mês, não? Porque são três bolos. Não tem ninguém pra comer, né? Então, assim, é um momento muito, muito importante pra gente. Que a gente vai fechar o ano. Perfeito. Com boas vitórias, né, amor? Grandes vitórias. Grandes vitórias, assim. Grandes conquistas. Sem sequelas, né? Pelo contrário. As sequelas, elas ficaram lá atrás, né? Que a gente carregava muitas sequelas em relação à obesidade. Quando eu entendi que a obesidade era uma doença, que eu não tinha culpa por aquilo ali. Porque quando a gente tem a compulsão alimentar, a gente carrega uma culpa muito grande, né? Várias vezes eu me via dentro do carro comendo porque eu tinha vergonha daquilo ali. Então, quando eu entendi numa consulta com o senhor que aquilo ali, eu não tinha culpa por carregar, pra mim foi muito mais leve o processo, né? Então, assim, não estou livre de ter uma nova compulsão, ninguém está livre, mas o processo, ele está sendo vivido com outros olhos, né? Com acompanhamento psicológico, com acompanhamento da nutrição, com seu acompanhamento. Então, assim, é muito mais fácil. Não é nem que seja fácil, ele é muito mais leve. Isso. É fácil, nada é fácil. Fácil, não é. As pessoas dizem assim, ah, é fácil emagrecer com bariátrica. Não é. Porque quem emagrece é justamente o paciente, não é a cirurgia. O paciente vai emagrecer porque fez a dieta, porque comprou a dieta. Por algum motivo, o paciente operar e não fizer a dieta, ele não vai emagrecer. Não vai? Não vai. E o Camilson falou bem, vai ficar pra trás as sequelas e as roupas. E as roupas, pois é. Olha a dica de amigo secreto, né? Já falei, já falou, e eu até brinquei com ela que a mãe dela me deu uma blusa tamanho M. M. Eu guardei a etiqueta. Ele guardou. E aí eu falei que eu fazia um quadro, porque eu não lembro a última vez que eu usei uma blusa M, né? Pronto. Mas isso faz parte do processo que a gente continua vivendo. E faz um pen danado. Faz. A ideia dessa temporada é justamente falar de histórias mais nessa época, né? Natal é uma época muito boa, né? Natal é um ano novo porque as famílias se reúnem, né? Tem confraternizações. Celebra, tô falando, nem da parte religiosa, né? Tô falando da parte de... Família mesmo, né? E o paciente que é operado, certo, ele... Primeiro, ele sofre isso quando tá com obesidade, certo? De discriminação, de... Aquela brincadeirinha chata que todo mundo faz, todo mundo da família. Todo mundo da família acha que sabe como tá a saúde do outro, né? Já que tem mais intimidade, acaba tendo comentários mais desagradáveis, né? Então, essa temporada que a gente teve a ideia, a gente achou que fazia super sentido. Porque fala de transformações, né? Então, quando eu me reuni com a Manu, né? Da Kizuna, que é quem curte da produção do podcast. A gente viu que fazia muito sentido fazer uma temporada falando sobre família, né? Sobre desejo, sobre conquista, né? E essa época mais perfeita que poderia ter. Mas, é... Massi e Melissa, pra gente terminar, eu queria que vocês deixassem um conselho pra quem passa por esse processo. Também, como é que... Tentar levar com mais leveza, né? Isso, inclusive, quem não operou, né? Assim, porque tem que... Todo mundo tem que entender que as pessoas têm necessidade, a pessoa tem sentimento. Tem gente que não quer operar e tá tudo bem, entendeu? E eles não merecem ter, de forma nenhuma, uma discriminação por causa disso, né? E as pessoas têm que ser felizes, né? Eu acho que a gente tá aqui pra ser feliz, né? A forma que se sentir bem, certo? Qual o conselho que tu daria, Massi, assim, nesse final do ano? Primeiro, até antes de fazer esse resumo, eu quero... Acho que é uma palavra que eu tenho muito forte, que é gratidão. Então, assim, eu tenho muito a agradecer ao senhor e toda a equipe, né? A minha esposa também, pela decisão de ter me convidado e eu ter vindo aqui e a gente mudar completamente. E o que eu digo pra todas essas pessoas é acreditem no processo, vivam o processo. Então, hoje, quando alguém fala cirurgia bariátrica, mudou totalmente o conceito que tinha há alguns anos atrás de formato. Então, hoje em dia, é um processo... Praticamente, você não tem cicatriz de nada. Então, você tem que viver e se preparar. Eu falo muito isso. Você tem que ter uma cabeça muito boa. Então, assim, ter o acompanhamento psicológico é importantíssimo. Não só no antes, mas durante e depois também. E, assim, viva intensamente uma mudança de vida que só vai trazer coisas boas. Então, acho que essa é a minha mensagem final. É desejar um Feliz Natal a todas as famílias aí. Todos que já fizeram bariátrica, que vão decidir e vão fazer também. Venham aqui e procurem o doutor Fernando, porque é sucesso. Obrigado. E é isso mesmo, Márcio. E tu, Melissa? Primeiro, estejam convictos. Se cerquem de bons profissionais, de toda uma equipe. Esteja convicto do que você quer fazer. Depois que você decidir, guarde essa decisão. Não precisa sair espalhando pra todo mundo o que você vai fazer. Faça aquele acompanhamento com toda a equipe. Viva o processo, como o Márcio falou, o antes. No dia da cirurgia. Toda aquela tensão. Só os mais próximos precisam saber daquilo ali. E não abandonem a terapia. Não abandonem a nutricionista. Não se achem... Não achem que vocês são autossuficientes e que podem levar aquele processo sozinho. Porque não dá. Sozinho não dá. Você precisa ter a equipe toda unida ali. E... Só façam. Só façam. Eu tenho muito a agradecer. Aquele vídeo que eu vi. Eu tenho muito a agradecer. O acolhimento que eu tive na consulta. Eu saí extremamente decidida. Na primeira consulta eu já estava decidida do que eu queria fazer. E graças a Deus, meu esposo comprou a ideia junto comigo. E foi só sucesso. Só sucesso. Só que eu falei pra ele. A gente não tem... O que foi... O que é que tem de ruim? O que é que a gente teve de negativo? Se vai ter um dia, a gente ainda vai descobrir. Porque até então, a gente está com quatro meses de operado. Ainda não chegou a essa fase. A não ser das roupas que... Das roupas, né? Mas tem a parte boa. Tem a parte boa. Mas o que eu deixo assim de coração, né? É que decidam, se cerquem de bons profissionais. E cumpram tudo o que eles disseram. É importantíssimo. É seguir todo o processo. Seguir todas as orientações. Não tem como dar errado. Não tem. E acreditar num cirurgião, num anestesista. Porque afinal... Num nutricionista. Que afinal a gente fez mais nenhum cirurgia. Enquanto você é só uma, né? Então o nosso conselho vai ter um valor maior, né? Do que o paciente achar. Do que o paciente falar na internet, né? E ter um negócio a acreditar. Isso. Obrigado, pessoal. Muito bom a nossa conversa. Você é feliz, né? Vocês são um casal muito querido, né? Todo o processo que a gente passou junto, né? E eu achei que é interessante vocês virem contar a história. Porque eu vi realmente que vocês vivem todo o processo. A reduvida do processo. Os conflitos. As séries, né? As partes de um emagrecer mais do que o outro. Mas conseguiu lidar bem com isso. Isso é muito bom. Obrigado. Obrigado. Pessoal, estamos finalizando o último episódio da temporada de Natal. Nessa temporada diferente. A gente trouxe aqui para a Digestive. Agradecer ao pessoal do Estúdio Viral que montou toda a estrutura aqui na Digestive. Ficou igualzinho no estúdio. Agradecer também a Kizuna, né? A tabela Manu, né? Que está mais à frente do processo, né? Que é quem faz toda a direção. Que faz o roteiro, né? Que faz toda a organização. E acreditando no processo, né? A gente no projeto. Isso daqui dá muito trabalho para fazer. E a gente fez em tempo recorde, né? A gente... Eu me lembro... Eu estava no congresso da bariátrica. E a gente conseguiu organizar aqui em duas semanas, né? Com muito trabalho. Então, eu acho que foi muito boa essa ideia. E vamos lá, né? Lembrando que essa é a primeira parte da temporada, né? São quatro episódios. Que vai ser aqui na Digestive. Os outros são mais oito episódios. Que esse vão ser no estúdio, né? Vai ser aquela ideia mais de técnica, né? Aqui a ideia mais de mostrar desejos, sentimentos, metas, né? Essa parte mais desse período que a gente está agora. E é isso, pessoal. Pessoal, aproveita para se inscrever no nosso YouTube, né? Uma questão de saúde, né? E no nosso Instagram, que vai estar lá sendo lançado sempre mais episódios. É isso. E no nosso Instagram, né? É isso. E no nosso Instagram éramos, hein? E no nosso Instagram é mais tão campaigns.